Doutor Júlio, minha esposa está no processo de mini-fib. Ela acabou de fazer 42 anos e o médico visualizou dois folículos apenas na última ultrassom. Devo manter as esperanças? Sim, sempre temos esperanças. E existem duas coisas que são extremamente importantes para vocês saberem. São os dois pontos mais importantes. O primeiro, a gravidez acontece de um único óvulo. Então, aquele embrião normal que você pode conseguir, você e tua mulher fertilizando um óvulo com espermatozoide, pode conseguir essas gravidezes, assim como vocês e eu, viemos de um único óvulo. Então, posso ter esperanças tendo dois folículos? Sim, podemos ter esperanças. Mas é muito importante que vocês escutam com o teu médico. Doutor, qual é a expectativa que eu tenho que ter com dois óvulos? Porque cada óvulo, ele pode ser fertilizado com espermatozoide, ele pode fertilizar ou não. Se ele fertiliza, nós temos expectativas. Se ele não fertiliza, nós vamos ter talvez um segundo óvulo ou não. Se aquele segundo óvulo não fertiliza, infelizmente, esse tratamento terminou e vai ter que recomeçar e conseguir mais folículos. Então, o mais importante, saber que toda gravidez é formada por apenas um óvulo. E o grupo de óvulos ou folículos que estão ao redor daquele que nos deu gravidez, não fez com que este engravide. Então, isto é importante. Por mais que você tenha um único folículo, assim como acontece de maneira natural, você consegue uma gravidez. E segundo, discutir muito bem com o teu médico quais são as chances de gravidez que vocês têm com um óvulo, com dois óvulos, com três óvulos. Qual a expectativa desse tratamento quando você tem dois folículos? E qual a estratégia que vocês estão usando para conseguir, talvez, maiores chances, tendo maiores folículos, e assim vocês poderem chegar a ter aquele embrião de boa qualidade, aquele embrião euploide, que vai te dar um bebê. Por que também, quando você tem mais óvulos, tem mais chances? Porque se algum deles não evolui, os outros óvulos podem ter também aquelas chances de evoluir e de produzir embriões. Mas, não que dizer que você tendo três ou quatro, este, se estivesse sozinho, ele não vai produzir uma gravidez. Então, mantemos as expectativas e sim discutir muito bem. O mais importante não é a quantidade, é a qualidade e a idade da pessoa que está fazendo o tratamento. Ele nos pergunta, Dr. Júlio, quando a causa da infertilidade é o fator masculino, motilidade baixa, a inseminação pode funcionar ou não adianta tentar e a indicação é logo a fertilização in vitro? O importante é que teu médico, ele avalie qual é o fator mais importante. Será que é só um fator masculino? Ok, se é só um fator masculino, a inseminação vai conseguir melhorar a qualidade do sêmen e levar vocês a terem a chance de gravidez que não estão tendo em casa. Isto quer dizer entre 15% e 20% em média, mas é muito importante saber qual é a idade e quanto tempo vocês levam tentando. Por que? Existem critérios muito claros para a inseminação. Existe o que se chama o processamento do sêmen, que é onde a gente leva o sêmen àquela concentração e vemos se teu marido, com seus espermatozóis, atingiu a quantidade necessária para uma inseminação. Se ele não atingiu, a indicação será fertilização in vitro. E também, se ele atingiu, sim, podemos ter inseminação. Mas, doutor, por que o médico pode pensar em fertilização in vitro? Acontecem duas coisas importantes. Um, se ele suspeita que a anatomia, ou seja, as trompas ou alguma outra causa, pode estar atrapalhando tuas chances de gravidez, provavelmente ele queira fazer a fertilização in vitro para pular essa chance. Essas chances de ter alterações. E segundo, a idade. Quando nós já estamos perto dos 40 anos, as chances de gravidez natural e com inseminação, que seriam as mesmas, né? A mesma chance natural, se está tudo normal, ou com inseminação, se eu coloquei o sêmen até o normal. As chances, depois dos 37, 38 anos, são realmente baixas. E muitas vezes, para ganhar tempo e ser mais eficientes, nós vamos escolher a fertilização in vitro. Então, cuidado. Temos que saber muito bem que as chances da inseminação, em geral, são entre 10% e 20%. Discuta muito bem as expectativas que vocês vão ter para cada procedimento. Dependendo da idade e da qualidade do sêmen, essas chances vão ser maiores ou menores. Mas sempre discutir as expectativas é o mais importante, para que vocês não se desgastem fazendo tratamentos que talvez terão baixíssimas chances de gravidez. Então, hormônio antigo lereno me diz se eu preciso fazer ovodoação ou não? Não. Não é indicação de doação de óvulos ou FIVI com óvulos doados, pelo hormônio antigo lereno. Hormônio antigo lereno me diz estritamente quantidade. Claro que nós vamos ter que levar em consideração idade, como fator principal para indicar ovodoação. E segundo, nós temos que levar em consideração se essa paciente tem ciclos regulares, ou ciclos menstruais mais ou menos regulares, pelo menos, para que ela consiga esses óvulos, folículos, óvulos e gravidez. Então, indicação de ovodoação não necessariamente é pela reserva ovariana, a menos que a paciente já tenha parado de menstruar, a menos que a paciente tenha, por exemplo, mais de 45 anos de idade. Então, o mais importante é a idade, se ela tem ciclos menstruais. A reserva ovariana só vai me dizer, hormônio antigo lereno só vai me dizer, se eu vou conseguir um óvulo, dois óvulos, cinco ou quinze óvulos, e aí eu vou saber qual é o esforço que eu preciso fazer para conseguir meus óvulos e talvez conseguir aqueles embriões euploides, que é o embrião normal. Se, por exemplo, eu tenho mais de 45 anos, a indicação, por mais que você tenha uma reserva ovariana alta, a indicação possivelmente será pela expectativa de conseguir embriões bons e pelo esforço que você precisa fazer. Então, o médico te dirá, olha, você precisaria talvez fazer cinco fertilizações in vitro para conseguir cinco óvulos e isso vai te dar chances. Mas, não necessariamente nós vamos conseguir, nós vamos saber pelo hormônio antimileriano. Olá, doutor, tive uma gravidez química e meu marido estava tomando medicamento para fazermos a inseminação intrauterina. Tenho chances de conseguir uma gravidez natural agora? As chances realmente dependem da quantidade e qualidade dos espermatozoides. Se você já teve uma gravidez e essa gravidez foi natural, talvez você sim consiga uma nova gravidez. Mas a qualidade e quantidade do espermatozoide, como eu digo, normal, ela tem que estar do mínimo necessário para cima. Se teu marido tomou medicamentos por conta, sem controle médico, sem fazer avaliações, isto pode ser até prejudicial. Mas, outra coisa é, quando o espermograma melhora tomando medicamentos, vitaminas, por exemplo, o ideal é manter sempre com controle médico, porque quando ele tira as vitaminas, não é que ficou muito bom o espermograma, agora vou voltar na alimentação errada, sedentarismo, sem vitaminas, e não tomo mais o medicamento que o médico me orientou. Aí o semen vai cair novamente. Também é muito importante confirmar de que está tudo funcionando, ciclos normais e as trompas pérvias. Se teve uma gravidez natural, as trompas provavelmente sim estavam funcionando. Se o medicamento que ele utilizou ajudou, com o andrologista precisa checar que esteja evoluindo bem, que não esteja piorando e manter as orientações deles para engravidar em casa.